Quando só melancolia, viver só traz desarmonia Sendo um amor pra suportar viver Mesmo quando a casa é oposta ao que é bem Dona Cláudia, na linha A Obrigado, Júlia Cláudia? Lucas Puxa, meu amor, onde é que você andou? Eu acordei pensando naquelas crianças do orfanato Daí resolvi visitá-las Ah, legal, mas você podia ter deixado seu celular ligado, né? Fiquei super chateado quando eu acordei e você tinha desaparecido Desculpa, meu amor Não, mas tudo bem, o importante é que você tá aí É... você quer almoçar com seu marido? Claro, claro que eu quero, onde? Então eu te ligo mais tarde, pra gente combinar a hora do almoço Te amo Eu também te amo Tchau Cláudia sempre agitada, né? Ela não para Ainda bem Eu acho que é por isso que eu sou louco de paixão por ela Que bom Lucas, eu vim conversar com você sobre aqueles 10 mil dólares que você me pediu pra pagar a Lúcia Você tem? Pois é, eu só vou poder dispor desse dinheiro daqui a alguns dias Puxa, ela tá morrendo de pressa Tá com tanta pressa assim, é? Quer dizer, não sei... Bom, Lucas, você pode pegar esse dinheiro adiantado da empresa até que eu te dê esse dinheiro Será? Eu não queria que a vovó soubesse Mas ela não precisa saber, você conversa diretamente com o William Pelo menos você paga logo essa dívida adiantado do lado da Lúcia, se livra disso E depois eu te dou esse dinheiro, é coisa de dias Hum... Com o William O William não vai com a minha cara Ele podia sair por aí falando pra todo mundo Não podia, né? Que isso, Lucas, vai se importar com o William? O William é um empregado como outro qualquer Ele é um cara fiel Você tem que confiar nele Você tem que colocar na sua cabeça que quem manda aqui, quem dá as ordens aqui é você, Lucas Tá Eu vou fazer isso Não faço Não mando fazer mais nada Nem arrumar, nem limpar aquela porcaria daquela casa Que caia de suja Que fique uma possível, um horror Só que tá impossível viver lá dentro Filhinha, desculpa, vá Tem paciência É só durante um período pra dar uma lição pro seu pai Pra ele ver a falta que faz o salário dele Tá Tá, tá bom Mas vamos fazer uma coisa Vamos esperar eu receber esse dinheiro que estão me devendo Pra gente poder dar uma lição daquelas no Dr. Guerra, tá bom? Isso, isso mesmo Aí eu não vejo a hora disso acontecer, viu, Lúcia? Porque aquela poeira, aquela sujeira, aquele cheiro Tá me matando, viu? Tá me matando É uma casa excelente, né? Como não se constrói mais hoje em dia, né? Vocês desculpem a sujeira que a minha mulher está ausente E eu ando muito ocupado Na fazenda que eu estou comprando Eu gostei muito Eu acho que é o que a gente tá procurando, né? Eu acho que nós podemos conversar sobre as condições O negócio interessa, né? Ótimo! Ah, Magnolia Esse é o Sr. Joel e a senhora dele Eles estão interessados na casa Como interessados? É, interessados, eles vieram aqui pra fazer negócio Negócio? Fazer negócio com a minha casa? Não faz negócio com a minha casa? Seja razoável, Magnolia Mas eu não vou vender essa casa por nada desse mundo Calma, minha senhora, é que nós... Sai! Fora! Que horror que... A senhora é louca Fora daqui! Fora daqui! Vamos, te presta, chá! Que isso, chá! Magnolia! Você... Você não tem o direito de vender a minha casa Vamos conversar, Magnolia Sai seu moço! Mostra aí você! Sua maduca Egoísta Parasita Egoísta